Traços expressivos carregados na riqueza dos detalhes, cores vivas que revelam várias épocas. São as obras de Cândido Portinari. Os exemplares são das décadas de 1930, 40 e 50. Todos fazem parte do acervo pessoal de Raimundo Castro Maia, um colecionador amante do estilo brasileiro e que mantinha todas estas preciosidades em casa. Desde 2007, a exposição roda o país. Já passou pelo Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. Agora é a vez dos belo-horizontinos apreciarem um Portinari diferente. Um Portinari light, um Portinari mais poético, até mais preocupado com a arte propriamente do que com a mensagem que ele passou tão bem passado. A coleção foi iniciada em 1943. São quadros, desenhos, gravuras e arquivos que revelam a mais pura amizade de 20 anos entre o artista e o colecionador. Nesta foto, os dois aparecem ao lado do ex-presidente Getúlio Vargas. A carta revela a proximidade entre os dois. Castro Maia se refere ao pintor como Candinho. Essa relação de Portinari com Castro Maia ultrapassava muito a relação comercial, a relação do mecena. São obras que decorrem, inclusive, de uma fortíssima, uma grande amizade. A parceria era tão grande que foi Castro Maia que incentivou o artista a fazer as ilustrações da série Don Quixote. Todas as imagens desenhadas à mão fazem parte da coleção. Ao todo, são 168 raridades para encantar qualquer visitante. É uma obra bastante original, entendeu? São traços bem originais, por isso que Portinari é o que é. A exposição dessas belas obras de Portinari pode ser vista até o dia 4 de maio no Museu Inimar de Paula, na Rua da Bahia, 1201, aqui no centro. É imperdível.